Puxa, ele é fora agora! Imagina se a resposta comercial de alguém que tá cacando Já chuta um baldo que a TV Carinha dele, mano, é carinha dele Olá, tubarões, meu nome é Sidney Monaco e eu sou da Essences Está no nosso nome, faz parte do nosso DNA, os sentidos A união dos estímulos sensoriais ativa a percepção cognitiva Promovendo sensações e emoções positivas Aumenta o valor percebido, gerando uma vantagem competitiva Cria uma forte conexão emocional entre marca e consumidor Liga a região do cérebro responsável pelo consumo Isso é neurociência, ver, ouvir, sentir Isso é Aroma TV, TV com cheiro Nós oferecemos 10% do nosso negócio por 2 milhões Nossa! Aroma TV é uma mídia 100% digital com gerenciamento e monitoramento remoto Difícil é de empagar, tá? As fragrâncias são todas customizadas Com o cheiro do produto, com o cheiro de momentos vivenciados Então, tubarões, quem vai mergulhar com a gente nesse mar de estímulos sensoriais? Mano, eu tô curioso pra saber como funciona Eu também, dói Foda-se Não, pra porra é, dói Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de apresentar pra vocês a nossa tecnologia Vamos lá Ué, produção, aqui tinha uns tubarões Ah, sentiram o cheiro da família É uma lembrança nossa pra vocês Não, caralho Esse cara tá doidão, dói Ele cheirou Ele cheirou muita TV O cara tá doidão, mano, tu quer comprar uma TV com cheiro, porra Ele no varejo, você vai ver essa propaganda também Sentindo o cheiro do produto Ativando toda a sua percepção sensorial Se vocês quiserem vir conhecer O do Shark tem cheiro do que, João? Só foi um Como é que funciona? A hora que você se aproximar A gente cheira o que, João? Qual o nosso cheiro? Meio de banheiro Meio de banheiro Por aproximação Ele joga a fragrância acima E em três segundos você já sente o cheiro Eu me aproximo de outra vez Olha lá Olha lá do outro agora Se você for no do chocolate, vai espirrar também Tá saindo o cheiro, João? Tá saindo E aqui tem o aroma do chocolate Seu cabelo ficou com o cheiro de chocolate Caralho, o cara simplesmente meteu o bom ar Um monte de cheiros do entretenimento Caralho, o bom ar Que era um produto utilizado apenas quando você caga Inclusive dá um puta susto do caralho Quem nunca se assustou cagando com o bom ar é maluco Pô, tu tá cagando ele concentrado Daqui a pouco Faz um caralho Que é maluco Cheiro absurdo De bom ar com merda Que é maluco É maluco Que não com o ar Porta De todos os lugares Misturado Misturado Sim Ah, e esse aqui O que que são esses dois? É um sensor Ele além de Da aproximação do consumidor Que aciona o disparo da fragrância Tem dados métricos também Se bota Ô Doug, é assim Se você estiver vendo um vídeo O cara Sei lá Dando fuga de moto E aí que o policial tá aí Ele vai cheirar moto? Vai cheirar fumaça? Essas coisas, mano? Ah, não sei Ele deve explicar aí Eles também devem ter Todas as suas dúvidas Tipo, se o cara Te vier no posto Parado Quem bota o cheiro É a própria pessoa Ele vai ter que botar O cheiro de tudo Que existe no mundo Nessa porra, então Tipo, o cara tá no posto Abastecendo Eu tô sentado na minha casa Eu vi um cheiro de gasolina Na minha sala Essa porra Vai cheirar o que? No shopping Que tem de molecada Que vai tocar o zaralho Nessa merda Vai ficar com cheiro De chocolate De desodorante De banheiro De mar De cocô Puta que pariu Dê um exemplo De um cliente varejista Ou de um tipo De produto no varejo Pra ser atendido Com a sua tecnologia Que você comprova Ou já comprovou Que ele estará Aumentando a atração de venda Perfeito Aí ele tem que falar o seguinte Porra Cheiro de panela Perfeito Nós validamos o produto Junto a uma grande rede de varejo Já O nosso negócio é B2B Então nós estivemos lá Já validamos internamente com eles As portas estão abertas E eu estou aqui buscando investimento Pra gente colocar o produto lá Lá eu levei Eu levei desodorante Ok Levei achocolatado Levei produto de limpeza Dá licença Eu fiquei curioso Porque eu quero ver essa experiência Aparentemente A ideia é muito bacana Eu gosto Tá Mas não tem uma barreira de entrada Muita tecnologia Pra isso Ok Nós temos um pedido de patente Dentro da tecnologia Patente dentro do que? Temos a patente de invenção Invenção o que? De modelo de utilidade Cara, é da polícia Ou seja Se eu tirar Se o cara vai lá e tira a câmera Por exemplo A câmera não Desculpa O monitor já mudou a patente Tem Puta que pariu Acabou o Moar Vai comprar o Moar Cara, o Apolinário Já destruiu o maluco Tá ligado? Puta merda Eu fui ali Pra ter a experiência Mas me incomodou Esse spray Que vem na testa A gente tá trabalhando Uma versão Ela tá em Em análise É Eu acho que seria muito melhor Você já pode mudar A patente dele Por exemplo Você tira o spray da testa E coloca embaixo Pronto Puta, o Apolinário Fudeu Apolinário Caralho, Apolinário Pelo amor de Deus Tá vendendo panela Pra caralho Quer roubar a ideia Do maluco Já botou o patente dele Eu sou totalmente alérgica Então, por exemplo Se eu passo ali na frente Isso não me chamaria a atenção Sendo espirrado na minha cara Mas não tem nada a ver Então, Dogueira É um spray É um bomar Que espirra na sua cara O que tem a ver Com a televisão, Dogueira? É, se for assim Eu boto o vídeo E catu o cucu E fico cheirando o dedo Caralho Eu vou explicar Tipo, sai no mercado E tem um salgadinho Daí do lado tem isso aí Daí o cheiro do salgadinho Meu Deus Eu levo pra casa Mano, mas tipo Pra que, viado? Mano, tipo Caralho, viado O salgadinho Todo salgadinho existente Você já sabe Que cheiro que tem Mas por que o cara Falou uma TV com cheiro, viado? O que tem a ver, viado? TV com cheiro Pra eu estar deitado Na minha casa Tá assistindo malhação Gangnamo medindo a surfar Catar um peixe Eu senti o cheiro Do peixe em casa, mano Imagina se a tecnologia Tá tão avançada Que tem TV com cheiro De tudo, meu Um vazio Não tem como, moleque Isso é impossível Nunca vai ter Um vazio Imagina, velho Se assiste num porolo É um cheiro de pico Um cheiro de Um cheiro de Um cheiro de Um cheiro de porra Na sua cara, dói Dá até fome Vou estar de meia Cadê um batata O final ruim, por exemplo Pra Pobar pro reto Esse é o fato O que fazer Pô, vê esse cara Imagina Imagina ali a merda Tá passando a véia Na porra De um shopping Ou num mercado Passa na frente De um guichê De, sei lá Achocolatado O bagulho espirra Na velha E a velha é alérgica Imagina essa merda Pro mercado, irmão Cai a velha Na porra Porra Acabou Acabou Fudeu A velha é porra Tá ligado A velha vai cantar Pra subir ali Porra No meio da sessão De achocolatado Porra A velha tá lá O que tá acontecendo Pô, um cheirão De 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 Que porra É essa Carme é alérgica Porra A Todd Como assim É ruim Por isso que eu nem Nem fui lá testar Só porque ela passou do lado Tá ligado Tem que ser um bagulho Muito É Por isso eu tô fora Esse cara não vai arrumar nada Ninguém vai comprar isso A bôndola Do mercado Ah Eles Entra na área de achocolatado O cheiro de achocolatado É grosseiro Pô É bizarro já Tá ligado Tá tudo cheirando Aquela porra Porque com certeza Tem uns sete sacos lá dentro Que tá tudo furado O cheiro já toma conta Do local Tá ligado Já toma conta Pô Chega na área das frutas Já tá tudo cheirando A fruta Pô Não tem mistério De onde veio essa Essa Imagina Imagina um guichê Que vem de veneno Pô Papu É Esse Esse Tem alguma coisa Tem alguma coisa Um gimo E chegou um momento Da minha carreira Que eu tava precisando Procurar Alguma coisa diferente E ao fazer um curso De especialização De ciência Vem um programa Sobre o cérebro humano Vem um insight Eu fui atrás De desenvolver Encontrei Com meu sócio Com um grande amigo E sócio Engenheiro Que topou a ideia Que essa ideia E a gente Há 18 meses Quase não tem meninos Na live do Yuri Né Nossa Quem não Rubinho Tem muita novinha Aí Viu Se Inejar Se Inferência Soial No ponto de venda No ponto de venda Não Encurralaram o cara Tá ligado Eles Encurralaram o cara O cara Chamou o caralho Brilo Mó riso frouxo E que é um riso frouxo Essa é a situação Atual Do debate A negociação Tá nesse pé Esse cara Dando da Cure Shopping O próprio produto Não Dando de que Chilipins Chilipins Achei Simples A criação Tá E o segundo ponto Que me chama a atenção É você estar ainda Bastante semente E acho que você aqui Super valorizou Sua empresa Então Por esses três motivos Aqui eu tô fora Caralho Pufo O dog Mas normalmente Eles perguntam Tá ligado Ok Peraí Quanto que lucrou E pá Trabalhando uma empresa Como ela será Daqui cinco Dez anos É isso O que nós conseguimos Hoje no varejo Foi a abertura Das portas Pra colocar mil peças Aí nós fizemos Toda a prospecção De cinco anos Pô Se ainda fosse Um bagulho tipo assim Porra Sei lá Irmão Porra Tu aperta um botão Tá ligado Aperta um botãozinho Aí o bagulho Burrifa Pô Beleza Tá ligado Beleza Interessante Tá ligado Agora Pô Tu passar ali Eu por exemplo Porra Porra Passo Se eu entrar num 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 corredor Eu já O sensor vai disparar Aí já Psss Tá ligado Porra Aí é foda Pra gente chegar No número do valuation No primeiro ano Um faturamento De dez milhões E daqui cinco anos Um faturamento De duzentos e setenta milhões Ah Esse Só burrifando Só Que dinheiro De alocação De publicidade Nós não alocamos a tecnologia Nós colocamos a tecnologia No ponto de vista Ou seja Você banca o equipamento Exatamente A gente fabrica o equipamento E quanto custa esse equipamento? Mil e quatrocentos reais Em alta escala Te custa? Mas o que você tem ali Além do monitor? E os sensores? Tem uma série de componentes importados De fora Pra gente montar Toda a parte de inteligência 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 Chegou perto do rio Caralho E o que você vem buscar Exatamente no Shark Tank? Estou humilhado Conseguiu Estou humilhado Buscar Esse valor Pra gente Conseguiu já O papo é que o cara Travou ele, mano Então basicamente O que você vem buscar É dinheiro? Não Lógico que não, João Imagina Você é uma pessoa Que agregaria muito Ao nosso negócio Não Imagina Pede pro Ronaldo Pede pro Ronaldo O fenômeno O rei do varejo Mas o João Ele te chamou Ele te chamou Do rei do varejo Deixa eu pegar Pô, que mais valorizado é essa? Deixa eu pegar esse gato Não, mas não adianta Tem que valorizar só na palavra Tem que valorizar Na entrega do negócio O Caíto já vai cair fora Deixa só o João Meteu o rei do varejo, tá? Mas assim São duas coisas Que me preocuparam Óculos não tem cheiro, Caíto Vambora, irmãos Toca ali barco Toca ali barco, Caíto Toca o barco, Caíto Pô, pelo amor de Deus, cara Pô, tu vai ficar alugando o cara? É foda Bastante assim Vambora A culpa toda é do João Depois você pode xingar ele Porque ele levantou uma bola Mesmo Que é muito fácil De ser copiado E a segunda coisa É o seguinte É a... Não tem faturamento Por esse motivo Eu tô fora, cara Como é que você não tem faturamento, Murano? Não tem ganho Ele não mostrou Dado de ganho Nem nada Mas por que que vale Dez Dois milhões Dez por cento, Doug? Por isso mesmo Que ele falou Que ele tirou o valor Valuation do cu Esse cara aí Esse cara aí Tá no mundo Da piroca encantada Esse cara Valuation É quanto custa A conta Ah, então ele mostrou Quanto custa A empresa dele Não Ele fez um cálculo lá Mas eles falaram Que o cálculo Ele tá errado E todo esse investimento Eu tô fora Isso, sobrou ele Por mais que eu vi Várias fragilidades Como a história De copiar Tem uma coisa Que me leva A acreditar muito Que é Na sua capacidade De estar fazendo Isso acontecer Pelo amor de Deus Eu tenho a proposta Pra te fazer Porém eu tenho que validar Você tá dizendo Que no primeiro ano Vai faturar dez milhões Você fala com muita certeza E você tem Vinte e cinco anos De experiência No mercado publicitário Você falou Que você tem um sócio Somos em quatro sócios Eu mais três E como é que são As participações disso Quarenta e dois e meio Eu Quarenta e dois e meio Outro sócio Dez e cinco Eu quero trinta e cinco Porcento Negócio De dois milhões Ok Posso Conversar com Caralho Dog Deu-lhe o trinta e cinco Porcento Eu enlouqueci o E ele tem oferecido Dez porcento É Acho que foi Porque então Eu não consideraria Minha pedida era maior Era cinquenta por cento Com licença Caralho Vai chegar todo Sem graça Para os amigos Visão rapaziada Ele está querendo Trinta e cinco por cento Aqui Safado Mas vai fazer o que Nessa porra Para a gente fechar Com o João Apolinário Por trinta e cinco por cento De participação Da nossa empresa Não porque por exemplo Assim Beleza Eu coloquei eles Para o mercado Aí vem um outro fornecedor E oferece Um preço mais barato Uma negociação melhor Acabou E uma outra coisa Um pau e quatrocentos Isso aí é caro Caralho E vazou palavrão Mané Qual foi Shark Tank Que porra é essa Uma negociação melhor Acabou E uma outra coisa Um pau e quatrocentos Isso aí é caro Para caralho É caro Para caralho Vai ficar borrifando O cheiro de Todd Cuidado da Todd Tá falando da Todd Aqui no canal Aí os caras vão achar Que eu tô falando mal da Todd Quem me deram Que eu tivesse um borrifador De cheiro de Todd No meu quarto Porra Ficar borrifando Todd O cara Opa Chegou Voltou Muito obrigado Fecha o assunto Que o assunto chegou Chegou Agradecendo todo mundo Vamos nessa Cara Que a gente vai conquistar O varelo Tamo junto Yes Esse velho Tapa as picas mesmo Yes Parabéns Ô dog Ô dog Vai e pensa Ele queria Ele queria 10% só por 2 milhões E o cara meteu logo 35 parça Então a empresa dele Não vale o que ele acha Que vale dog E tudo que ele acha Ô dog Tudo que ele acha Que ele vai faturar Ele não vai faturar Assim não Você não faz ideia De quanto esses caras São impactantes Só dele estar na sua empresa Já valoriza ela Em uns 500% É mesmo Lógico Esses nomes Os caras são muito inteligentes Sem contar Que eles tem nome Pra caralho O João Todos eles Imagina se chegar lá E falar bem assim É então A gente é sócio Da mulher Que é dono Da ótica As Carol Tá lá Tá lá Não vai mudar nada Pra mim Se falar isso É lógico Agora se falar Eu tenho empresa Filha da puta Você viu Eu tenho empresa aberta Empresa fantasma Pra lavagem de dinheiro sujo Só se for Seu cú Filha da puta Você não contém É fácil Léo Tio O pai conseguiu Aí Léo Tio Tamo junto Vamos borrifar a porra toda Tá melhor É fácil de ser copiado Agora As pessoas Com contato Certo Com outras agências Pra colocar isso No ponto de venda Aí o valor Parabéns O carinha esperto